olá galera tudo bem eu sou Gustavo e hoje vamos usar a Gira Skandar Fate Zero o rei dos conquistadores Crono Rap 25 produção Thunder do Crono espero que gostem o link do vídeo já está na descrição em Play maravilha para conhecer Mix Master Tech realização Crono edição Evil Sheen e a do o rei da Macedônia que teve o mundo nas mãos a história que voltam para o presente uma segunda chance bem na minha frente a minha morte não foi o meu ponto final e focado para lutar na Guerra do Santo Graal e se a guerra eu sei que minha força é tamanha se eu obter o grau eu volto à vida eu estou de volta na terra com meus viés seguidores roubendo os tambores do rei dos computadores bravo todos sabem que eu vou dominar pois sou um conquistador que eles gritaram e cantar meu nome causa terror como cavaleiro eu sou o mais forte nada seguidor que tem é meu fantasma nobre e na do céu a carruagem anunciar uns temores e sabe o rei dos conquistadores e isso é bravo garoto esse seu ideal tá me dando como se atreve a lutar pra ter validação dos outros o seu mestre fala muito pra quem nem mostra a cara diferente dele você tá no campo de batalha sabe que o Gamesh nós somos os reis nesta guerra a batalha tá entre nós três se sou forte você é inteligente eu serei o corpo você será a mente o cavaleio domina a guerra mas isso vocês já sabem todos que me seguirão nessa terra sobre o mesmo céu nesse último combate tudo se enterra aqui e o Gamesh esse é seu fim na hora além do horizonte há de ser alcançada mesmo de frente à morte não recuo em batalha Como o rei não parou de lutar, eu ainda tenho um fantasma nobre, a última batalha é de escandar, aqui eu desviro o meu último golpe Cara... Todos sabem que a guerra eu vou dominar, pois sou muito bom, reis que então escandar, meu nome causa terror, como o cavaleiro eu sou mais forte, cada seguidor que teve, falta a manobra Vida do seu a carruagem, anuncia os temores, vinda do rei dos conquistadores, eu vou dominar, pois sou um conquistador, reis que então escandar, meu nome causa terror, como o cavaleiro eu sou o mais forte, cada seguidor que teve, falta a manobra Vida do seu a carruagem, anuncia os temores, vinda do rei dos conquistadores Gravíssimo, velho Me parece muito bravo Rei dos conquistadores Só isso, né? Escandar Essa guerra do santo grau, você que escuta essa guerra, velho Só estou curiosaço Mas incrível, velho Crono Sempre manda muito, né? Música de efeito Então galera, é isso Muito obrigado por assistir Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, eu curti muito o som E é isso, né? Ficou muito bravo Espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.